É, celular, tá? Hoje em dia a gente tá focado nesse negócio de ficar no celular, então antes de dormir a gente praticamente fica lá, ah, eu vou pegar no sono com o celular, e muitas das vezes essa luz atrapalha ainda mais, tá? Então se você sofre com insônia, se você sofre já com sono ruim, você não consegue dormir direito, e você já sabe que vai ser ruim a sua noite, você não vai conseguir dormir, então já evite ficar mexendo no celular até tarde, tá? Na hora que apagar a luz, apagou, acabou, vamos tentar dormir, tá? Só se você não conseguir dormir mesmo. Aí sim, e principalmente quem tem insônia precisa tratar, precisa se cuidar, não é normal o que eu tô falando aqui. Todos esses fatores, todas essas complicações que levam a você parar o seu sono. Não é normal, você precisa ter uma noite boa de sono, pelo menos no mínimo 7 horas por noite, tá? Então, como ter uma boa noite de sono? Eu já meio que englobei tudo que eu falei aqui, né? Então, eu também sou assim, então Silvana, eu também sou, nossa misericórdia, eu preciso estar tudo escuro e pronto, acabou. Então, como ter uma boa noite de sono? Procure regular os horários. Então, o seu corpo já vai se adaptar com horários. Agora, se você não tem horários, aí fica mais difícil ainda. Então, todos os dias você dormir no mesmo horário, isso já ajuda numa boa noite de sono. E todos os dias você acordar no mesmo horário, o seu corpo já vai se adaptar. E aí vai ter esse período longo pra você dormir, e ele vai dar conta de dormir aquilo tudo, tá? Fazer atividade física durante o dia cansa, deixa o corpo cansado, deixa o cortisol elevado. Então, você vai, vai ter a hora, tudo mais. Assim, claro que na hora que a gente faz atividade física, a gente acelera, a gente fica mais animado. Mas vai passar um tempo, os hormônios vão acalmar, tudo vai voltar pro lugar. E aí bate o cansaço. E aí bate o sono. Aí é a hora que você vai deitar e vai dormir. Aí você consegue ter uma noite de sono relaxada, gente. É muito bom, a gente relaxa mesmo. Parece que até o teu corpo relaxa, né? Então, isso é muito bom. Se você consegue fazer isso, por favor, façam. Até porque eu sempre cito atividade física aqui, porque é importante ter uma atividade física correta, regular. Que você faça sempre, todos os dias, ou no mínimo três vezes na semana. Certo? E isso vai te ajudar a relaxar. Evitar ingerir cafeína ou álcool ou alimentos pesados durante a noite, tá? Cafeína principalmente, tá? Tem gente que gosta de um cafezinho principalmente. À noite, gente, toma cuidado na hora de for dormir e tomar o cafezinho à noite. Por quê? Porque isso vai influenciar e pode ser que te acorde e piore o seu sono, tá? Os celulares e o computador, eu já falei, né? Manter um quarto arejado, então é meio difícil. Quem mora nas praias aí, eu já sei que o calor é terrível. Se não tem ar-condicionado ou ventilador, é muito calor, né? Então, tente manter o quarto mais arejado, mas tranquilo pra você não sentir muito calor ou muito frio. Eu até gosto de sentir frio, porque a gente cobre, né? Fica quentinho. Invista num bom colchão, se possível, claro, porque o colchão vai fazer você relaxar, o seu corpo ficar tranquilo e não vai fazer você sentir mais dores, né? O foco é não sentir mais dores, é diminuir as dores. Trocar a roupa de cama com frequência, por quê? Porque, sim, tem bactérias, tem ácaros e isso impossibilita o nosso sono também. Por mais que seja mínimo, impossibilita. E a gente não vê, mas está lá, tá? E é onde começa a afetar até o sistema imunológico, é onde entram as alergias. Então, tomem cuidado com isso, tá? Silêncio também seria uma boa opção, mas tem gente que já está acostumada com dormir com rádio, com televisão ou com música ligada. Então, o certo seria mesmo um silêncio mais absoluto. Chá antes de dormir é uma opção muito boa para auxiliar, principalmente chá de camomila, chá de erva de cidreira, chá de erva doce, chá de folha de maracujá. São calmantes naturais, então se você gosta de chá, se você está com sono ruim, tente adicionar esse chá antes de dormir pra ver se te acalma e você tem uma noite de sono melhor. Óleos no quarto também é muito legal, tá? Tem vários óleos essenciais que podem ser colocados. Por exemplo, óleo de lavanda, que você pode pingar no travesseiro, tá? Onde eu trabalhava vendia isso, a gente. Você pode pingar no travesseiro e aí você sente o cheiro durante a noite e te ajudar a dormir melhor. Você pode esborrifar, dissolver na água, esborrifar no quarto. Ou você pode pôr lá naquele aparelhinho que é infusor lá, que é difusor, que sai o cheirinho pelo quarto todo. Então, sim, você pode fazer isso, tá? Chá de erva de cidreira eu falei, né? E o chá de camomila seria o melhor. Um exemplo de óleo no quarto é uma gota de bergamota, uma gota de lavanda e uma gota de camomila. E aí você dissolve na água, esborrifa ou coloca no travesseiro, que é uma opção muito boa também, que acredito que vai te ajudar bastante nesse sono, nesse insônia.